Olha só pessoal, a promoção de final de ano que eu estou fazendo, então é o seguinte, 50% de desconto nos meus livros de tricô, de crochê, vestuários para adulto, criança, ok? São peças maravilhosas, tem adorno, motivos, acessórios, tem pontos em crochê, são livros com mais de 600 itens, também eu tenho, tá? Tem alguns que tem mais de 2 mil itens também, ok? Pontos para saias, para quem gosta de fazer saias, vestidos, então tem peças bem variadas. Com a partir de 60 reais, do dia 1º de novembro até dia 31 de dezembro, vocês podem estar pedindo por e-mail, ok? Meu e-mail vai estar aí na descrição do vídeo. Oi, tudo bem? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, eu vim aqui dar um recadinho, que eu sei que muita gente se preocupa comigo, com a minha saúde, já me conhece já há muito tempo, vem me acompanhando e sabe dos meus problemas e tal. E, então, é o seguinte, hoje eu fui no cardiologista e ele me colocou o router, né? O marca passo. Olha só. Aqui, né? Então, amanhã, tá? Eu vou ter que entregar lá para eles, né? Vou de manhã, né? Deixo lá o aparelhinho. E a minha consulta é dia 27 de novembro. Eu volto lá para saber o que realmente eu tenho, se ele descobrir, né? Porque é uma coisa que eu já tenho, né? Desde pequena. E é uma coisa muito incômodo e dói demais o peito, né? Dói muito. E olha só, quem me segue há muito tempo sabe que eu sou alérgica a muita coisa. Isso aqui, ó, essas coisas de colar, nossa, tá me coçando, mas me coçando demais, demais da conta. Eu tô aqui desesperada, querendo arrancar, sabe? Espero que eu não arranque durante a noite. E espero também que não fique aqueles vergonhos, né? Fica aquele desbergão, fica em mim, é incrível. Eu não posso com um band-aid, nada que tenha cola, né? Nada dessas coisas, né? Gominha, essas coisas, tudo que é meio que grudento, eu sou alérgica, né? Então, isso daqui tá me coçando pra caramba. Mas espero, né, que seja realmente o que eu acho que seja, né? Esse problema, que o remédio que eu troquei, pode ser que tenha dado alguma coisa, né? E feito eu ficar assim, ruim, né? Eu tô aqui na cama, tô descansando, né? Pra ver se essa coisa passa logo, né? E eu troquei o remédio novamente, voltei pra que eu tava tomando. Vamos ver, né, se melhora, né? Porque eu quero fazer minhas peças, eu tenho várias peças pra fazer, tem blusas pra fazer. E eu tô aqui hiper preocupada, né? E é uma coisa que, bom, eu tenho que me cuidar. Se eu não me cuidar, eu não consigo fazer nada, né? Nada de crochê. Então, eu preciso me cuidar pra tá fazendo, né, minhas peças novamente. E eu tô morrendo de saudades e já, eu quero lá pegar, né? Mas eu, né, eu não tô me esforçando, não tô fazendo nada, né, pra tá melhorando. Tá bom? Então, eu já agradeço vocês que tá sempre ali perguntando como é que eu tô, né, e tal. Sempre mandando mensagens pra mim, tá bom? E, bom, é, eu peço oração, né, pra que esse negócio passe logo, eu fique boa logo, pra gente continuar o nosso crochê, né? É, crochê faz falta, né? A gente acaba sentindo saudades, por mais que tá ali fazendo todo dia, todo dia, mas acaba sentindo saudades do crochê, né? E, mais tarde, eu vou postar a próxima, é, é o número 3, se não me engano, a terceira parte daquele ponto que eu tô passando pra vocês, tá? Que é a rendada de flores, tá bom? Então, mais tarde, eu posto pra vocês, ok? Eu vou ver se eu posto antes de dormir ou depois que eu acordar, né? Eu não sei. É, porque eu preciso editar ele ainda, né? Então, demora um pouquinho. Tá bom? Então, uma ótima terça-feira, uma abençoada terça-feira pra vocês. E, até mais tarde, obrigada, viu? Beijos, beijos. Ah, não esquece, não esquece de participar lá do sorteio, tá bom? E, sábado, vocês têm até sexta-feira, né? Pra colocar lá, eu quero, tá bom? Então, eu aguardo, fico aqui ansiosa, esperando todo mundo participar, brincar um pouquinho, né? E, espero que esse seja o último, né? Pra eu dar o livro logo pra vocês, tá bom? Eu quero presentear de qualquer jeito. E, quem sabe, a gente faz um pouquinho mais pra frente também, né? Vamos ver, né? Aí eu faço uma brincadeira diferente, tá bom? Pra vocês ganharem um livro, tá bom? Porque eu sei que muita gente quer, né? E, bom, é o modo que eu posso estar fazendo pra ajudar também, né? Quem quer o livro, tá bom? Então, é isso, beijão, fica com Deus. Tchau!